Para você, o quanto é importante a escolha do menu no seu casamento. Hoje eu estou aqui com especialistas na área que vão agregar e ajudar a falar sobre os serviços adicionais que você pode incluir nesse dia tão incrível. Não percam! Olá, sejam bem-vindos ao Recanto Cast. Eu sou Vânia Figueira e hoje vamos falar aqui sobre um assunto que eu acho que interessa a todos vocês. Gastronomia de casamento. E para me ajudar nesse assunto aqui incrível, já que dá água na boca, né? Eu estou com a Letícia, seja bem-vinda. Olá, obrigada, Vânia. Nossa consultora dos sonhos. Sim. Estou aqui com o Enio, seja bem-vindo, Enio. Obrigado. O Enio aqui está ajudando o pessoal da nossa cozinha, né? Dando treinamento, né, Enio? Curso para eles. Bom, mas vocês já vão se apresentar. E estou aqui com a nossa chefe, Fernanda Silva. Tudo bem? Boa tarde. Seja bem-vinda. Obrigada. Mais uma vez. É sempre um prazer, né? Nós começamos o podcast, né? Lembro. Seja bem-vinda. Muito bom. E desde então só vem crescendo, né? Verdade. Obrigada. Muito bom. Bom, gostaria que vocês se apresentassem. Vamos começar pelo Enio. Tudo bem? Sou o Enio. Hoje estou aqui junto com o Recanto, formalizando alguns processos dentro da própria cozinha, trazendo algumas tendências, algumas novidades gastronômicas, aperfeiçoando a cozinha de uma forma que a experiência final para o cliente seja encantadora. Obrigada. Lê? Oi. Acho que todo mundo já te conhece, Lê. É, eu vou falar. Acho que todo mundo já me conhece. Se não ali no atendimento, né? Então, sou consultora dos sonhos aqui no Recanto, estou na área comercial. E, além disso, já participei de alguns episódios aqui do podcast. Então, eu vim aqui trazer uma visão comercial da coisa. Verdade. Vamos lá. Muitas dicas, né? Muitas. A gente tem aí para dar. E, Fer? Verdade. Eu sou a Fernanda. Rostinho carimbado também. É, bem carimbado, né? Por sinal, chapéuzinho, mas com muito prazer, né? Eu faço aqui a gastronomia do Recanto acontecer com muito prazer, com muito carinho. E hoje a gente está aqui, novamente, para trazer essas opções a mais que você tem para adicionar no seu casamento, né? Que é bem importante e valem muito a pena. Sim, sim. Para trazer mais alegria ainda para o evento, né? Porque gastronomia traz alegria, né, gente? Comer faz muito bem, né? Não é verdade, né? Ninguém é triste se está comendo, né? Não é, gente. Definitivamente não é. Nós vamos lá para a primeira questão, né? Como os serviços adicionais, eles podem tornar a experiência da gastronomia no casamento ainda mais memorável? Como vocês enxergam isso? Quer começar a feda na sua vida? Fiquem com a vontade. Acho que é legal os três, se quiserem dar a visão sobre isso, acho bacana. É, além de estar agregando valor gastronômico, né? Porque, às vezes, eles escolhem um cardápio, mas, assim, o adicional não tem nada a ver com o cardápio. Por isso que já falei, é um adicional. Então, assim, tem muitas necessidades de ter um adicional. Quando eles contratam uma hora a mais de evento, quando um evento é no domingo, é importante. No domingo, geralmente, é um casamento às três da tarde, o pessoal vem sem almoçar. Então, contrata um adicional, um coquetel antes da cerimônia, né? Isso vai ajudar o convidado, os próprios noivos também. É mais incrível ainda, é verdade. Os noivos vão ficar felizes em saber que os convidados estão chegando e estão sendo alimentados, né? Nem que seja algum canapé, é coisa pouquinho, né? Sim. Dois, três canapés. A gente tem até um coquetel de cerimônia que tem mais itens também que eles podem contratar. E isso faz toda a diferença. Faz toda a diferença porque muita gente sai de casa, vai se arrumar, acaba chegando aqui com criança. E a gente tem essa preocupação, realmente, em oferecer um suco, uma água saborizada, que já tem. Mas algo que alimenta, né? Que vai fortalecer até o momento do coquetel, realmente. Legal. Bacana. E você, Lê? O que pensa, assim, sobre isso? Eu acredito que você trazer opções para o seu convidado faz com que ele brilhe o olho primeiro, né? Mas que atenda todo mundo. Nem todo mundo gosta das mesmas coisas. Sim, verdade. Então, às vezes, a gente tira aquele nicho, né? Hoje a gente tem alguns cardápios bem democráticos. Eu sempre falo isso na nossa visita, enfim, na negociação. Existem alguns mais nichados, outros não. Mas a gente sempre pode pensar em algo além. Muitas vezes a gente trabalha ali opções dentro daquilo que a pessoa já está trabalhando num cardápio. Então, opções adicionais que conversem. E, às vezes, a pessoa quer sair da casinha, quer algo totalmente diferente. Então, dentro ali do que faz sentido para aquele casal, a gente realmente entende as possibilidades, ajuda a dar várias dicas que, às vezes, eles nem pensaram. Às vezes, como a Fê trouxe, né? De um pré-cerimônia. Então, quantas pessoas saem do trabalho na sexta mesmo e vêm direto? Ou só passam em casa e se trocam? Ter um adicional, alguma coisa. Exato. Exato. Que poucas pessoas tiveram experiências de serem bem atendidas na variedade, né? Então, quando você chega e fala, olha, tem tudo isso aqui para você e mais algo que faz, às vezes, sentido para o casal. O pessoal olha e, nossa, fala, eu nunca pensei em nada disso, né? Eu nunca vi isso. Como um café da manhã num evento de manhã, né? Eu acho incrível. Eu também, o pessoal chega e aí, num domingo, cedinho, vamos supor que seja 11 horas a cerimônia, ou no sábado de manhã, chegou e tem ali um café da manhã, mesmo que seja mais simples, ele já se sente especial, né? Então, é realmente pensar nos detalhes para o evento. E a cerimônia, normalmente, dura aí, né, uma média, vamos, uma hora, né? É, uns 40 minutos, uma hora, né? Uns 40 minutos, uma hora, então, assim, é algo que é bacana também, né? É, mas aí a gente tem que pensar também no trajeto, né? A pessoa se arrumou, teve o trajeto para cá. Ficou horas, mulher só. Muito mais que homem, né? Horas no cabeleireiro, é cabelo, é maquiagem, enfim. Já está ali um período sem... Sem alimentação, né? Então, quem é mãe, por exemplo, às vezes alimenta a criança e ela mesma não para para comer, né? Então, a gente entra em alguns... Nossa, você falou de uma questão agora. Eu lembrei de um evento, a Fê, acho que vai lembrar, você estava comigo. A madrinha chegou para mim, ela falou, Ai, por favor, você lembra, Fê? Você tem uma fruta para eu dar para minha filha? Porque eu já estou horas aqui, me arrumando e tal, e eu esqueci de dar, né, de alimentar. E aí, a Fernanda, né, ouviu aquilo, deu a fruta, né, para... Prontifiquei, a gente preparou até algo mais, né? E aí, a Fê fez algo mais, é, fez sopinha, né? E fizemos um caldinho para a criança, e além deu a fruta também, né? Que ela pediu, tinha mamão no dia, era mamão, uva e o morango, a gente serviu. E ele, assim, ela falou assim, nossa, muito obrigada, agradeceu, né? É, foi um gesto de carinho, porque, assim, a gente se doou também, né, naquele evento. É, se colocou no lugar dela, né? E é o que a Lê falou, por isso que eu falei que eu lembrei. Porque a gente sabe o quanto é corrido esse dia. Independente do dia, se é sábado, se é domingo, se é sexta. Exato. Enfim, é correria, né? A gente sabe o que é corrido. Aí, a hora que chega aqui, fica aquela tensão, né? É cerimônia e tal. E eu acho que é legal esse adicional antes da pré-cerimônia, né? E a gente tem essa experiência, né? A gente vive isso constantemente nos casamentos aqui, né? Então, é algo que acontece com frequência. Algum convidado passar mal, porque não se alimentou. Então, assim, esse podcast fica bem legal, esse tema, por conta disso. Porque, às vezes, assim, a gente não quer estar vendendo o serviço, mas é trazendo algo que vai confortar os convidados, o casal. Sim, você cria uma memória efetiva. É algo que vai fazer a diferença na vida daquela pessoa, né, Enio? Acho que é sobre isso. Você tem bastante expertise em restaurantes também, né? Sim, 12 anos. Quantos? 12 anos. 12 anos. E é sobre isso também, né, Enio? É como você proporciona uma memória efetiva para seja um cliente, seja uma pessoa que está conhecendo o espaço, seja o ambiente. Tudo tem que ter uma conexão. Então, quando você cria essa memória efetiva, que vocês criaram em cima dessa cliente, que pediram, essa cliente também tem essa mesma memória com vocês. Sim. Então, isso que acaba agregando mais, digamos, valor em cima. Por causa que é como você é recebido e como você sai do ambiente. E como aquilo impacta, né? Sim. De alguma forma, a sua vida, né? Exato. E como isso vai ficar, né? Como vai ficar. Como vai ficar para você aquilo, né? Então, eu entendo, mas basicamente assim, talvez não um serviço adicional, mas a forma que o noivo ou a noiva apresenta um serviço diferenciado talvez seja uma memória afetiva também para os convidados. Sim. É uma forma de conectar todo mundo naquele momento especial para eles, mas também de trazer eles para o verdadeiro mundo deles. Sim. O que eles estão vivendo naquele momento. E é isso que fica, né? Sim. É isso que vai lembrar do casamento deles, né? É isso. E é algo que a gente aqui, né? Na área comercial, trabalha muito com os casais que vêm nos conhecer. Porque, assim, claro que isso se estende ali para os casais fechados. Trabalhando ali um adicional, claro, mas a gente sempre frisa o quanto é importante a gente enxergar o casal naquele casamento, mas nos detalhes. Às vezes, então, tem uma comida afetiva, né? Então, nossa, eu gosto muito de tal comida ou de tal sobremesa. E não tem aqui, a princípio, no nosso cardápio. Mas a gente tem uma chefe de cozinha, a gente tem uma equipe própria. Então, a gente vai preparar algo para ele, né? Então, já teve, por exemplo, da gente conversar sobre uma noiva que amava pudim. Não é algo que está no nosso cardápio, mas é algo que a gente pode fazer por ela. E é aquilo do convidado chegar, saber que ela ama um pudim, e na hora da sobremesa receber um. Aí você fala, nossa, não tinha como não ser isso, né? Sim. É totalmente afetivo. Ou, às vezes, na hora de ir embora, um bolo, talvez. Um bolo que a avó fazia muito. A receita da avó. A receita da avó. Ela traz a receita da avó, a gente reproduz, e isso é entregue ali no fim do evento. Quanto isso faz sentido para aquela família, ou para aquele casal. Eu acho que faz muito sentido. Nós tivemos uma vez aqui, tá? Eu vou lembrar. A gente vai lembrando, né? Eu também já lembrei vários aqui. Lembrei da pururuca. Da pururuca. Aí foi do bolo de fubá. Lembrou do bolo de fubá? Que foi recente também. É. Que, assim, o casal fez questão de que a gente faça a receita da família. E, assim, a Fê, óbvio, né? Que tem expertise de saber fazer, mas eles queriam da família. Trouxe a receita, é. Torres na pururuca. E foi feita. E eles amariam. Bom, eles vão saber. É. Vai. É, eles vão saber. Foi incrível. Mas eu, principalmente, eu gosto muito desses desafios, né? É bem legal você sair da cozinha, né? Sim. Literalmente. Exato. Porque eles vêm com a receita. Essa foi uma. Tem várias. Tem várias. Vários casais que trazem. E a gente faz. Prepara com todo carinho. Eu acho que é aquele momento deles e a gente não pode deixar que se fuja. É o que o Enio falou, né? Tem muito a ver isso. Da questão da memória afetiva, né? O doce de abóbora. Quem lembra da avó? Gente, não tem como. Não é? Sim. Tipo, doce de abóbora. Eu lembro muito de bom. Doce de abóbora com leite. Ah, fica lindo. Vou direto na minha vó. Batata. Não tem como me lembrar. Então, do bolo de fubá foi um... Acho que você estava nesse dia no evento. Não foi a Vanessa. Não lembro, acho que não. Mas é... Ah, depois da cerimônia, a gente leva um coquetel lá no spa pro casal, né? Ah, o que ele quer comer? Bolo de fubá. Olha. Falei, não acredito. Bolo de fubá? Queria bolo de fubá e batata frita, né? Batata frita, tudo bem, né? Mas, é... Eu lembro até hoje. No dia, duas horas antes da cerimônia, eu preparei o bolo de fubá, tirei do forno e só fiquei de olho na cerimônia, né? Assim que acabar, eu vou levar. Aí acabou, eu levei ainda coberto o bolo. Assim que ele saiu, eu tirei a tampa do bolo, assim, o bolo saia a fumaça. Falei, gente, ó, eu não sei se ele ficou mais emocionado ou eu. Mas, assim, eu gostei muito de fazer e de proporcionar aquilo pra ele. Ele não estava esperando, né? Não estava, não estava. Mas você vê como é importante a gente se atentar, que a Lê falou, aos detalhes, né? Sim, sim. Você escutou, né, aquilo e aí você foi lá. Gente, acho isso tão incrível, né? É se doar, né? É adicionar o seu amor àquilo, né? A expectativa do... Exato. Nós falamos de adicionar um item, mas a gente também adiciona o amor, né? Adiciona o nosso carinho no preparo de tudo. Sim, com certeza, muito. Muito. Ô, Lê, ainda sobre essa questão dos serviços adicionais, né? Quais são as opções que nós temos aqui? Olha, nós temos muitas. A gente tem algumas prontas, né? Que a gente fala... Então, hoje a gente consegue trabalhar, por exemplo, desde o lanchinho da madrugada, que é o hambúrguer, a batata frita. Exato, que a gente consegue falar que é algo totalmente diferente, né? Até aquilo que complementa a gastronomia do evento, que já está contratada. Então, às vezes a pessoa vem e fala assim, Lê, eu adicionei um cardápio onde tem uma opção de carne bovina, por exemplo. Mas eu tenho ali, nos meus convidados, pessoas vegetarianas. E eu queria proporcionar pra elas uma opção diferente. A gente tem opções pra vegetariano aqui, tanto de prato principal, quanto de canapé. É importante dizer também que, em todos os nossos cardápios prontos, a gente já tem ali um pouquinho de opção pra todo mundo. Mas às vezes é algo mais... É versátil, né? Exato. Mas às vezes você quer fazer mais alguma coisa por aquela pessoa. Sim. Então, dá pra gente pensar sobre isso. Tem opções de canapés adicionais, que estão mais sofisticados, talvez, ali, a gente consegue trabalhar. Tem, enfim, diversas opções. Ilhas. Nossa, a ilha, eu acho que é o nosso carro-chefe adicional. E aí, ó, recanto que trouxe essa tendência, né? Eu amei aquele cardápio Volta ao Mundo. Nossa, foi incrível. É um dos meus preferidos também. Não é, Fê? Nossa, não foi muito bom fazer. Cardápio Volta ao Mundo. O que seria esse cardápio, gente? Conta aí. Era um cardápio onde a gente trabalhava diversas nacionalidades. E era algumas ilhas, né? Então, hoje, por exemplo, a gente tem a ilha ali, a ilha mexicana, a ilha árabe, a gente tem a ilha francesa, a nossa ilha americana, eu adoro. Tem a ilha brasileira. Me conecto com ela, né? Muito, mas a minha preferida é a de boteco, que é brasileira. Então, a gente realmente trouxe ali diversas nacionalidades, onde o convidado se servia da forma que ele queria durante um período de três horas. E podendo comer um pouquinho de tudo. De cada, né? Exato. E se conectar, falar, nossa, eu já fui, eu já viajei. Igual muitos casais que conhecem aqui o nosso espaço, já foram pra Paris, né? Então, quando a gente serve o creme brulé da Fé Fé, o pessoal ama. É, e super elogiado, hein? É, super. Observação, hein? Preciso dizer que todas as pessoas que passam pelo nosso comercial e já foram pra Paris, dizem que o nosso creme brulé é muito mais gostoso, sabe? Nossa, então, ó, de novo, que responsa. Responsa, hein? Você viu, né? Então, é uma coisa que super faz sentido, assim, sabe? E eu acho que é, que é, entra também naquela questão da saudade, ah, eu já fui pra tal lugar, isso me remete à minha viagem. Lembra, né? Exato. Então, assim, a gente tem muitas opções. E ilha, assim, é o que complementa o evento. E é entender o que funciona pra aquele casal, né? O que faz sentido pra ele. Pra mim, eu, com certeza, escolheria a brasileira, assim. O seu casamento. Exato, com certeza. Mas, mas tem casais, por exemplo, que amam comida mexicana. Como não colocar uma comida mexicana? O da minha irmã, o da Vanessa Bodas, eles amam. O Márcio adora comida mexicana. É isso. E eles adicionaram a ilha mexicana. É algo que faz sentido, né, Leandro? Ah, eu falo que tem que fazer sentido pra aquele casal. Sim. Então, por exemplo, outra coisa aqui que faz muito sentido pra alguns casais. Quando o casal, por exemplo, é de algum outro estado. Então, nossa, eu sou nordestino, eu sinto falta ali da comida, de uma tapioca. Às vezes, parece tão simples e não é. E aí, a gente olha e fala, meu, mas tem como a gente fazer? Dá pra fazer. Vamos fazer, né? Bolo de rolo. Exato. É muito típico, né? É muito característico. Igual, a gente teve o casamento da Milani e do Tony, né? Sim. A família dele é italiana e a dela é nordestina. Então, a gente fez um punhado de cada coisa ali. Então, tinha o cardápio massa, que eram massas. E tinha a ilha italiana, que era a ilha ali de pães frios, né? Uma ilha super legal. E aí, em contraponto, a gente tinha comidas muito pontuais ali nordestinas. Então, feijão tropeiro, tinha tapioca com carne seca. Então, assim, tinham várias coisinhas que remetiam à família dela, que fazia sentido. O cuscuz, a gente fez o cuscuz nordestino pra ela. Então, a gente trouxe um pouquinho de cada família pra que eles se sentissem representados. Então, assim, nossa, tem massa que faz todo sentido pra família dele, mas também tem pra minha. Então, isso torna ali o evento muito mais significativo, né? Mais rico de valores, né? Nossa, muito mais! Muito mais! Então, você faz uma releitura do casal na gastronomia. Sim, é isso. É você representar os dois em dois pratos totalmente diferentes, que todo mundo vai gostar. E a família se conecta com isso, né? Sim, bastante. É isso, né? Porque a memória do paladar ali, né? De, nossa, lembra quando a gente comia quando era criança? Sim. Na casa de não sei quem, aí pronto, já ligou ali. Sentado no senhão? Não! Aí já era, né? Eu falo que aí tudo faz sentido, assim. Ah, eu acho muito legal. E aí você fica se reconectando e fazendo novas lembranças, né? Não é só a comida que a gente comia com a nossa avó. É a comida também do casamento, né? Então, isso faz todo sentido ali pro casal. Muito bom. Fê, isso já dá espaço pra próxima pergunta. É a minha que é a resposta, mas ó, na sua opinião, quais são os principais benefícios de contratar serviços adicionais na gastronomia do casamento? Já tem... É, então, a Letícia já falou bastante sobre isso. Já deu um spoiler, né? Nossa, mas o benefício é esse, né? É proporcional pra os convidados, né? Essa memória afetiva, a gastronomia diferente, que muitos não teve contato com uma comida mexicana, né, então você tem lá essa opção da comida mexicana. Ah, meus convidados, eles são mineiros. Ah, mas eu quero proporcionar essa gastronomia pra eles diferente, ou até uma havaiana, que é a Ilha Pouque, onde tem muita... Nossa, que boa, eu adoro. Que é voltado pra essa comida oriental. Eu amo quando tem nos casamentos, a Ilha Pouque. É muito delícia. Então, eles já chegam lá, nossa, mas peixe cru, né? Sim, aceita, uns aceitam, outros não, mas depois... O que acontece, que é legal, no final, vem o feedback. É. Nossa, maravilhoso. Positivo, né? No começo eu olhei assim, mas eu não queria, mas assim, muito bom, preparo muito bom, o tempero bom, maravilhoso, vocês estão de parabéns. Então, assim, a gente fica feliz com isso, né? O casal, ele acerta muitas vezes. Muitas vezes, não, ele pede opinião pra gente, pede pelas meninas de vendas. Ah, meus convidados têm essa característica, o que vocês acham? Eu, até mesmo, em degustação, eu costumo abordar o casal aqui no dia de degustação, perguntar, questionar, tá tudo ok. Ah, mas eu acho que é... Eu gostaria de um finger a mais, ou de uma entradinha a mais. Eu também já dou essa orientação pra eles. A gente tem vários serviços adicionais, onde vocês podem estar adicionando no cardápio. Se você gosta de um finger, gosta de um escondidinho que não tem, ah, minha família ama nordestina uma carne seca, então tem um escondidinho de carne seca. Então, assim, ali mesmo a gente se converte, ali a gente alinha e adiciona, e depois eu passo com as meninas, assim, eu tomo essa liberdade, não sou a vendedora, mas eu sei, eu entendo, eu entendo o que eles querem. Ela consegue fazer uma leitura. Com certeza. Então, isso vale a pena, né? Eles saem daqui satisfeitos. Nossa, graças a Deus, meu cardápio tá ok. Enquanto a isso, eu não preciso ficar preocupado, né? E vai ter o adicional, e vai ter o adicional lá no cerimônia, ou vai ter o adicional no lanchinho da madrugada, que é, não sei, Letícia, mas ao meu ponto de ver, em preparos, é um dos que sai mais, é o serviço adicionais, é o lanche da madrugada. Sim, sucesso. E é algo que, assim, o lanche da madrugada, quando a gente fala, hoje ele, inclusive, tá incluso na hora adicional, né? Já faz parte. Faz parte, porque até um tempo atrás não era um item, né? Então, o pessoal tinha mais uma hora de gastronomia, só que é muito tempo, e aí, na última hora, o pessoal tava ali dançando, na penúltima, né? E aí, o que que acontecia? Eles não iam comer novamente a comida, mas o lanchinho, todo mundo come. É bem aceito. Então, a gente falou, não, não faz mais sentido pôr comida, vamos pôr o lanche da madrugada, porque o pessoal adora. Você tá lá dançando, muitos casamentos, bebendo, tá lá se acabando na festa. Aí, vem aquela fome, mas você não quer comer comida, né? Porque você não quer parar. E o melhor não precisa vir até o buffet, né? Então, gente, aí você tá lá dançando, e o garçom vem com uma batatinha frita. Gente, não tem como dar errado, né? É o famoso pós-balada. É o pós-balada, só que sem precisar sair do recanto pra comer, né? É esse ponto. Olha, vê se vocês concordam comigo. O serviço adicional, na realidade, é um plus, uma personalização no casamento deles. Sim, seria isso. Seria isso. Pra mim, com certeza é isso, porque o nosso cardápio, ele já é muito bem servido. Sim. Só que aí a gente fala de mais uma opção, ou uma opção mais característica, né? Então... Uma necessidade, né? Exato. Aí a gente traz esse ponto, né? Ah, Lê, se eu não colocar um adicional, vai faltar comida no meu casamento. De forma alguma. Mais, mas é aquele negócio de brilhar o olho, né? Nossa, olha, tem mais isso. A preocupação com o detalhe. É o detalhe, é o detalhe do casamento. E muitas vezes eles vieram no recanto, numa visita, ou passando por aqui, eles degustaram alguma coisa aqui, eles gostaram muito, mas eu quero adicionar no meu cardápio. É possível, é possível. Tudo é possível, gente. É, no recanto, em relação à gastronomia, tudo pode. É um livro aberto. Exato. Ô, Enio, me fala assim, quais são as tendências de serviços adicionais na gastronomia para casamentos? Que você vê aí fora, no mercado? Hoje a gente tem algumas tendências que são basicamente as ívias, que fazem sucesso. Tá. E a gastronomia de sazonalidade. Então a gente trabalha... Frio. A gente vai trabalhar mais com a parte da cozinha da época. Tá. Então, cozinha... Agora a gente está entrando no inverno. Inverno. Então a gente vai puxar, mas a gente puxa para essa linha do inverno sem sair do real, da real história do casal. Então o casal quer... Um exemplo. Um cardápio mineiro. Então a gente busca em cima da própria cozinha mineira, a gente traz alguns caldos, alguns tipos de fundi... A gente tem. Que consegue casar ali... Fundi também. Por causa que a gente... Aí a gente consegue trabalhar a sazonalidade. Fica mais fácil. Inclusive a gente tem uma ilha de caldos, né? Temos. Agora para o Figo Amor. Exato. Assim como é um opcional também colocar só uma opção de caldos. Eu quero só uma ou eu quero várias, né? Sim. Por quê? Porque o convidado lá fora, embora aqui seja climatizado, né? Então ninguém vai passar frio. Nem calor. Nem calor. Mas aí nessa época de frio, o pessoal tem muito disso, né? Mas você chegar... E aí logo que você chega no salão, você ser recepcionado com um caldinho, dá uma aquecida no coração, né? Dá. Não é só no corpo, né? No coração. Falou tudo ali. Então assim... E além disso, por exemplo, muito característico o fundi. Aqui a gente tem o bowl de chocolate com frutas, né? Gente, é super característico. Estacional, assim. Estacional, bem legal. Então... Você falou agora, bem lembrado. Pra cerimônia pro frio, um caldinho. Gente, super bom. Super incrível. Super combina. Não, super. Eu sento assim... Tudo se casa. Tudo se casa. Literalmente. Ó, frase ótima. Gente, vocês aí em casa, que estão acompanhando aqui o nosso conteúdo, conta aí pra gente qual serviço que você gostaria de adicionar no seu grande e maravilhoso evento. Conta aí pra gente. E chama a gente. Chama, né, Leandro? E eu vou fazer daqui, hein? Você vai fazer com muito amor, né? Com muito amor, muito amor. É verdade. Ô, Enio, e os serviços adicionais de gastronomia, eles podem ser personalizados pra atender as preferências das necessidades específicas do casal? A gente falou já até um pouco... Não só tem, como deve ser. Deve, né? Adorei isso. Ele tem que ser. Por causa que é basicamente a leitura que a gente falou do casal na gastronomia. Sim. Então, ele tem que ser personalizado, ele tem que ser feito uma leitura completa do casal. Ah, mas o casal gosta, vai, cozinha italiana. Show. Que parte da cozinha italiana. O que brilha o olho, né? O que brilha. É massas, é massas. A gente vai puxar mais uma linha de risotos, queijos, charcotelaria. O que te faz ali, o que me faz lembrar, vai, de vocês num prato. Sim. Então, é trazer essa personalização de uma forma que todo mundo entenda que aquilo é daquele casal. Falar, nossa, tem tudo a ver com ele. Tudo a ver. Casou, olha. Muito legal. Bacana. Ô, Fê, e durante o evento, você recebe o feedback, você já até contou, a gente comentou, né, dos casais que contratam serviços adicionais. Como eles descrevem essa experiência? Como ela chega pra você? É, eu vou comentar uma recente que eu tive, né? O casal chegou, é... Uma noiva, né? Falou, nossa, a melhor coisa que fiz foi adicionar esse lanchinho da madrugada. Até eu pude comer, né? Porque muitas vezes os noivos estão ali ansiosos, e a gente tem aquela preocupação de também passar pro casal. É um adicional que não é só pra convidado, pro casal também, né? Então, a gente tem essa preocupação. Tá bebendo um drink, a gente faz comer, né? Até que não passe mal. E ela falou assim, fez toda a diferença aquele hambúrguer que eu comi do serviço adicional. Por quê? Eu tava assim, eu já tava desfalecendo, assim, bebendo animada ali, e quando veio aquele lanchinho quentinho, maravilhoso, ela falou, Fernanda, muito obrigada. Eu falei, sincero? Que legal. Por nada, né? Então, assim, e tem vários, sempre tem, né? Assim, graças a Deus, a nossa gastronomia é muito elogiada aqui, e o feedback é todo evento, todo evento, vão lá na cozinha, bater na cozinha, ou até no vídeo. Entram, né, Felipe? Entram, quer conhecer. Quer conhecer. A cozinha é nossa. Os corvos entram. A cozinha é nossa, né? Nossa, é verdade. Então, assim, eles entram, eles querem conhecer, agradecem, parabeniza, né, a equipe, muitos entram e parabenizam a equipe, né? Às vezes, não só querem falar comigo, que tá ali fora, com a chefe que tá lá fora, mas eles querem entrar, querem parabenizar, porque realmente tocou, aquela gastronomia tocou eles, de alguma forma, né? Sim, você atingiu o coração ali. Sim. É. Então, tem bastante feedback, sim. Bacana. Ô, Lê, eu acho que, assim, essa questão da gente falar dos serviços adicionais, né, a gente não só, é uma questão que a gente não quer, não é, ah, você precisa adicionar, né? Eu já vi muito as nossas consultoras lá falar pro casal, olha, o casal querer adicionar e as consultoras falam, olha, não é necessário. Exato. O seu cardápio é muito completo, né? Então, assim, a gente não está querendo que você adicione, é mais uma questão de necessidade de compreender, como vocês falaram no início, né? Exato, eu acho que é assim, tem casal que tem boa parte, assim, infelizmente, né, das pessoas que vão em outras festas, em outros espaços e tudo mais, está muito condicionado a não ter boas experiências gastronômicas, seja por uma comida que não era boa. Lamentavelmente é. É isso, eu falo que, assim, é triste, literalmente, porque a gente sabe do investimento dos casais, né, relacionados ao casamento. E nunca é, por mais que seja esforçado, nunca é um valor baixo, né? Então, assim, quando ele tem uma experiência ruim, ele já vem condicionado a achar que toda comida é pouca. Verdade. Então, assim, ah, porque eu fui em tal lugar, eu precisei sair de lá e passar no Mac, né? Então, assim, a gente tem muito disso. A gente escuta muito, né? Muito. Então, quando eles vêm, eles já vêm assim, Letícia, mas eu peguei um cardápio com muita variedade, que é, por exemplo, o massa. Hoje o massa, ele é o que tem mais variedade, né? Mais completo, né? E aí, ele pega e fala assim, Letícia, mas eu tô achando pouco. Eu quero adicionar mais alguma coisa. Se tá dentro do que funciona, a gente, não, tudo bem, vamos adicionar. Entende a necessidade. Existindo, a gente segue. Sim. Mas aí, essa pessoa vem e coloca uma ilha, depois ela quer colocar mais outra, porque ela tá com medo de faltar comida. Aí, é um excesso, né? É um excesso. E a gente fala, olha, não tem por que você fazer isso. Eu entendo o seu medo, mas você conhece o recanto, sabe que isso não vai acontecer. E, assim, não tem por que fazer esse tipo de investimento, sendo que vai ter muita variedade, o pessoal não vai comer de tudo, vai sobrar comida, vocês vão investir numa coisa que vocês poderiam, às vezes, pegar esse valor e investir em alguma outra experiência. Exato, num outro fornecedor ou em algum outro adicional que o recanto tenha, sem ser gastronômico. Enfim, tantas coisas, né? E a gente não tá aqui quando a gente fala de adicional, a gente não fala de, ai, nós precisamos vender mais alguma coisa. Não é esse o ponto. É ajudá-los. Exato, é sempre entendendo a necessidade deles e solucionando, de fato, essa necessidade. Então, tem, vamos fazer. Não tem, então não, a gente não precisa. Claro que a gente não vai tomar essa decisão pelo casal. Lógico. Se mesmo sabendo de tudo. É uma orientação. Exato, se mesmo sabendo de tudo ele quiser seguir, vamos fazer. Ok. Mas a gente aconselha mais por cuidado, né? Tudo que se respeita ao recanto, a gente sempre orienta no amor. Então, olha, não tem por que fazer isso, não tem por que tomar essa atitude. Por experiência, né? Por experiência. A gente tá aqui todos os finais de semana e durante a semana. É verdade. Pra realmente dizer com propriedade, né? Sim. Aí há muitos anos o que funciona. Então, também, assim, hoje, felizmente, o recanto conta com muitos casais que acreditam na gente e na nossa especialidade, né? Então, quando falam com comercial, olha, eu queria saber a opinião de vocês. Eles já vêm realmente abertos. E aí a gente direciona eles pro que funciona. Sim. E na degustação, Letícia, eles têm muito disso, né? Eles acabam a degustação igual massa, né? Acaba a degustação. Nossa, realmente, não precisa adicionar mais nada. É isso. É muita comida. Os fatos têm isso. Nossa, mas aí vem mais coisa? É isso. Eu falo que, assim, é muito engraçado. Eu falo que é muito doido, né? Eles vêm aqui na visita e a gente fala, olha, esse é o cardápio. Às vezes, até no massa. Ele tem menos variedade, mas eu falo que a quantidade de comida tem a mesma, né? Em todos. Sim, sim. Mas, assim, menos variedade. Aí eles ficam, hum, não vai dar. Tem pouca comida. Eles já ficam assustados. Eu falo, gente, vamos tudo bem, orçalhe e um adicional. Mas degustem, vamos entender. Aí, na degustação, às vezes, sim. Vamos pôr um adicional que faz sentido pra gente, né? Então, legal, vamos colocar. Mas, às vezes, eles comem e ficam. Nossa, é muita comida. Meu Deus, não precisa. No dia, dessa forma. No dia, vai ser assim também. É isso. E a gente fala, não, é a mesma melhor. Porque são três horas, não só uma hora e meia, né? É muito mais comida. Mas quais são os outros serviços que a gente pode adicionar? Olha, no Recanto. A gente tem muitos. Mas, assim, hoje a gente trabalha com algumas outras opções, por exemplo, de bebida. Então, Lê, eu quero trocar a marca da cerveja. Dá pra gente trocar. Lê, eu quero trocar o suco que é orgânico pelo suco natural. Quero adicionar. Dá pra gente fazer. Além dos itens que a gente tem, que são atuais, né? Que o Recanto comprou faz pouco tempo. Coloca aí essas tendências. Se a gente tem carrinho de brigadeiro no tacho. É delícia. E tem sabores diferentes. Delícia e linda. Gente, nós temos um sabor. É gostoso e decora. É isso. E eu falo assim, que às vezes a gente não dá muita moral pro sabor, mas quando a gente come, a gente fala, meu Deus, como eu vivi sem isso, né? Então, tem o brigadeiro de Red Velvet, tem o de Gorgonzola, gente, incrível. Maravilhoso, né? E aí, enfim, de pistache, vários outros. Mas aí, tem a opção ali no brigadeiro, no carrinho de brigadeiro. Tem o sorvete vintage, que é aquele sorvete... Uma graça. Que não. super afetivo, né? Eu falo que eu... Remete muito em força. Não, eu já me lembro dos meus pais me levando no centro da cidade pra tomar, assim. É verdade. Não tem como. É muito estiloso. Mas além disso, tem algumas outras coisas, como a plataforma 360, que tá super em alta. Enfim, a gente tem muitas opções. Passarela Paris, que é o amorzinho das noivas. Verdade. Spa dos sonhos, muita coisa. Ah, o spa vale muito a pena. Vale, gente. Eu falo que é... Tem coisas que brilham o nosso olho, né? O spa é um que brilha o meu. Vale a pena. É a letra que eu posso falar, né? Surpresa! Ela participou do spa. Né, Lê? Lê de presente do Recanto. Você gostou? Muito. E agora eu falo pras noivas que a banheira é ainda maior do que eu imaginei que ela era. Já fica assim, gente, é enorme, hein? Aproveita. Eu estive aqui. Exatamente. E aquela vista, hein, Letícia? Não, eu falo pras noivas. Quando eu apresento, eu falo pro pessoal que o pessoal paga milhões por uma vista dessa no hotel. E no Recanto, eles ficam, ai, mas não sei se eu vou adicionar. Gente, como assim? Você não sabe se você vai adicionar? Hoje, com mais propriedade, você fala, né? É a oportunidade, né? Olha isso. Olha isso. Não, vale sim o investimento. E o investimento, gente, que eu falo, que é pra manutenção, não é pra ganhar dinheiro em cima do casal. É. Então, faz todo sentido. Muito legal. Bom, gente, fluiu muito, mas estamos indo pro final. Ah, que pena. É. Muito bom falar daquilo que a gente gosta de fazer. Que a gente ama, né? É muito gostoso. Vocês querem deixar alguma consideração sobre essa questão? Alguma frase, enfim, algo que vocês acham que... Eu acho que seria mais, assim, entender sempre o que faz sentido pro casal. Se ele sente no coração que algo falta, então, vale a pena adicionar. Exato. E é muito aquilo, né? Nunca deixe de falar com a consultora por achar que aquilo é bobagem, que aquela comida não faz sentido ter no casamento, ou que não vão conseguir, ou que ninguém vai comer. Gente, conversa, conversa com a sua consultora. Ela te conhece, ela conhece o casal, ela conhece a história do casal. Então, ela vai saber de que forma direcionar e de que forma te ajudar. Analisar isso, né? Ela conhece a chefe da cozinha também, sabe que a chefe vai topar com o que é loucura. Que loucura pra atender o casal. E, assim, pode vir, se tiver dúvida, também pode me chamar. Eu tô sempre à disposição aqui no Recanto também, sempre que um casal tem dúvida quanto a gastronomia e até os serviços adicionais, né? Mas as meninas estão bem atualizadas quanto a isso, assim, elas sabem também, elas vão saber atender e passar. Na dúvida, pode me chamar que eu tô à disposição também. Sempre à disposição. Sempre. Obrigada. E, Eni, muito obrigada. Foi um prazer tê-lo aqui com a gente. Agradeço. Você quer deixar suas redes sociais? Nossa! Bora! Eni Moreira, Underline. É pessoal. É uma mistureza. Aquilo lá sou eu. É você. Sou eu. Sou eu. Na íntegra. Na íntegra. Na íntegra. Legal. Bom, gente. Obrigada a todos vocês. Foi muito prazer. Foi prazer. Obrigada. Bom, gente. Espero que vocês tenham gostado desse assunto. Foi muito rico. Tem muita coisa que eu espero que agregue no evento de vocês. Um beijo e até o próximo episódio. tchau, 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 tchau.